Doutor Odilon, obrigado pela visita. O senhor está trabalhando em Campo Grande e tudo, mas eu preciso começar essa conversa perguntando como é que o senhor está vendo o atual momento da fronteira? Um atual que já vem vindo aí com tanta confusão nos últimos tempos. Primeiro eu agradeço o convite e a recepção aqui. A questão da fronteira sempre preocupou, preocupou e preocupou muito. Já acompanham a fronteira, porque sempre trabalhei em fronteira, pelo menos de 30 anos para cá. Eu conheço toda a fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, até Guajaramirim. E a gente tem observado que essa questão é cada vez mais grave. É mais grave em razão do descaso com que o governo federal sempre tratou a própria fronteira. E nós temos uma passagem muito grande de armas, drogas à vontade. Contrabando, muito contrabando, de maneira que a situação é muito crítica. E o governo sempre arquiteta uns projetos, ou uns programas de fronteira, mas nunca executou esses programas. E a gente teve vários programas. Tem o programa estratégico, o plano estratégico de fronteira, que também virou em nada. Temos o programa, o SISVANT, que é o sistema de veículo aéreo não tripulado, que seria muito bom para a fronteira. Isso terminou em nada, virou fumaça. O dinheiro também virou fumaça. R$ 665 milhões viraram fumaça também, se acabou. E temos agora um projeto muito interessante, que é um projeto baseado em tecnologia aérea espacial, que é chamado SISFRON. É o Sistema de Monitoramento Integrado de Fronteiras. Esse monitoramento vai integrar e servir a todos os órgãos, órgãos estaduais e órgãos federais. Principalmente aqueles que estão ligados à segurança pública e também aos que estão ligados à fiscalização, por exemplo, receita federal, receita estadual. Sendo esse projeto, ele é muito ambicioso e foi criado e idealizado em 2011 para uma execução e implantação definitiva em 10 anos. E, evidentemente, que com essa crise que aconteceu no Brasil, que veio ocorrendo, houve um desmantelamento desse projeto. E houve uma prorrogação. A gente tem acompanhado a unidade do Exército aqui em Dourados, doutor Odilon. Volta e meia recebe comitivas de outros países. O presidente Michel Temer já esteve aqui enquanto vice-presidente, ministros de Estado. E aquele ânimo que a gente viu no início, de obras e construção e tudo, parece que foi se esvaindo. E os recursos parecem que estão indo juntos. Exatamente. O Brasil deveria dar prioridade à fronteira. Metade da violência que acontece no Brasil é vinculada à droga, à arma. E, no caso do projeto SISFOM, haveria uma redução muito grande. Porque o projeto SISFOM tem capacidade de fazer uma radiografia de tudo que acontece na fronteira, de tudo que é interessante, de tudo que é importante com relação à droga, com relação à arma e com relação ao contrabando também. Esse projeto SISFOM está na mão de uma instituição muito respeitada, que é o Exército Brasileiro. E o Exército tem se esforçado dia após dia para implantar o projeto. Só que não se implanta nada sem dinheiro. E o Exército não é tesouraria. Esse dinheiro tem que vir da União. A União tem que liberar o dinheiro. São 12 bilhões de reais. Digamos hoje, que já são passados alguns anos, 15 bilhões de reais. Isso não significa nada em relação à corrupção. Isso não significa nada em relação à sonegação fiscal. E não significa nada também em relação a 280 bilhões de renúncia fiscal, muitas vezes ligada à corrupção, que se pratica no Brasil. Então, o governo federal tem que priorizar. E priorizar o SISFOM é priorizar o interesse do Brasil inteiro. Porque nós aqui trabalhamos para o Brasil inteiro. Os policiais, os juízes, os militares do Exército, das Forças Armadas, Polícia Federal, todo mundo trabalha para o Brasil inteiro. Por quê? Porque aqui é o portal de entrada, de passagem de droga, arma, contrabando, e tudo quanto não presta para todos os locais do Brasil. E essa verdadeira guerra que se transformou aqui, principalmente, em Ponta Borã e Pedro Juan, com essas facções brasileiras em território paraguaio, acho que tem jeito isso? Isso aí teve um tempo para começar, mas para terminar não tem. Isso aí vai, enquanto houver droga, enquanto houver arma, enquanto houver suprimento, droga e arma, aí haverá esse confronto, essa briga. Hoje existe uma facção brasileira, foi gerada no Brasil e que está dominando o Paraguai com relação à criminalidade. A finalidade principal dessa facção é monopolizar o poder econômico decorrente da delinquência, decorrente do crime, principalmente o tráfico de drogas. Essa é que é a finalidade principal dessa facção paulista que está se espalhando pela América do Sul, graças à benevolência com que o Brasil encara, trata essa facção. Então, o que tem que se fazer é cuidar da fronteira. A União tem que disponibilizar mais policiais federais na fronteira, fazer concursos, pagar para os policiais uma gratificação de fronteira, de risco, porque senão não fica ninguém aí e com razão, porque o policial vai apenas, se for atuante, não vai caçar em trenca na fronteira. E também tem que estabelecer entre o Brasil e o Paraguai um relacionamento melhor, mais aproximado, não só no papel. O Brasil tem tratado de extradição com o Paraguai desde 1925, mais ou menos, quase um século. Todavia, é necessário que existam encontros entre polícias brasileiras, polícias paraguaias, promotores do Brasil, promotores do Paraguai, justiça brasileira e justiça do Paraguai. Por isso, não é efetividade a nada. Doutor Dinor, mudando de assunto um pouquinho, o seu nome tem sido colocado em pesquisas de opinião que vêm sendo feitas principalmente em Campo Grande, voltadas à eleição do ano que vem. O senhor pretende ser candidato ano que vem? A primeira pretensão minha é me aposentar. E eu pretendo requerer minha aposentadoria agora em setembro. E essa aposentadoria demora mais ou menos uns dois, uns três meses, no máximo uns três meses, para ser publicada a decisão. E eu me aposentando, aí começa uma nova fase. E nessa nova fase da vida, eu vou incluir sim um projeto político. Por quê? Eu não posso ficar de braços cruzados, porque eu sempre fui partidário do ativismo. E eu me aposentando, eu tenho que continuar servindo à sociedade. Se a sociedade entender que eu terei condições de representá-la numa outra função, como por exemplo um cargo político, aí eu irei com toda boa vontade. Evidentemente, isso tudo vai passar por conversas com legendas políticas e tudo. Mas, pessoalmente, lá no fundo do seu coração, o senhor pensa num cargo específico? Não, eu não penso em cargo específico. Eu penso em ocupar um cargo, disputar um cargo que seja de interesse das sociedades, de interesse do conjunto de pessoas, da coletividade. Qualquer que seja ele, se bem que a sociedade vê em mim um perfil mais afinado com o perfil legislativo. Mas isso não significa que haja um afastamento definitivo de um outro caminho, de uma outra possibilidade, não. Com todos esses escândalos que o Brasil tem vivido e a cada dia conhecendo novas etapas, o senhor acredita que o eleitor, o ano que vem, vai estar voltado para outros nomes, outro tipo de candidatura, se não as dos políticos tradicionais? Eu não tenho dúvida de que vai haver um posicionamento completamente diferente. O eleitorado vai fazer, por necessidade própria, uma leitura bem diferente daquelas leituras que foram feitas até hoje. Então, o perfil buscado pelo eleitor vai ser um perfil diferenciado. Um perfil que não tenha nenhuma ligação com o passado sujo. Essa vai ser a opção do eleitorado, com certeza. Doutor Adilon, o cinema brasileiro está descobrindo as operações e as atuações policiais e judiciais. A gente já teve um filme gravado aqui no Horácio, baseado praticamente na sua vida, na sua trajetória profissional. Agora a gente está tendo aí o lançamento de um filme sobre um período da operação Lava Jato. Como é que o senhor acha que a população, em geral, vê esse tipo de produção? O Brasil tem se destacado grandemente por conta desse tipo de delitos, delitos ligados à criminalidade organizada, principalmente à corrupção. E isso, logicamente, chama a atenção do mundo inteiro. Foi produzido aquele filme com relação à minha pessoa. Agora está sendo produzido também um documentário. Nesse documentário, logicamente, a gente participa, a família participa. É porque o documentário é uma coisa que se aproxima, procura se aproximar ao máximo da realidade. Então, você tem que retratar ali a realidade, não é a ficção, como é um filme. E tem esse filme agora que está estreando, sobre a Lava Jato. E tudo isso aí, no meu entender, vai servir como uma finalidade pedagógica para a população. Quer dizer, isso é uma maneira melhor de a população enxergar as entranhas das coisas, do poder, como é que funciona, como é que não funciona no Brasil. Então, vai ter essa finalidade pedagógica. O senhor acha que a Lava Jato já chegou no seu ápice? Não. A Lava Jato, para mim, é um sinal. É uma estrela que foi acesa, dizendo ao povo que tem esperança. Que a justiça vai ficar atenta e que a população pode confiar. Não só confiar, mas que ela deve cobrar. Obrigado, senhor, por ter vindo aqui no Diário MS. Eu é que agradeço.